Hoje eu vou virar a Vandinha, é, vou virar a Vandinha, saiu a nova série da Netflix da Vandinha E aí eu resolvi virar a Vandinha, vem comigo Primeiro eu tentei fazer a trancinha, fiz uma, aí eu fiz a outra, mas deu errado Não era eu que fazia quando era pequena, era minha mãe, então, vamos pra maquiagem Na maquiagem eu comecei a fazer um delineado vazado, porque eu tenho certeza que a Vandinha usaria Absoluta certeza Aí ó, fiz, fiquei assim, aí resolvi colocar um batom bem escuro, sabe, tipo um roxo escuro, bem trevoso E aí eu vou fazer uma sobreposição, e vou usar uma corsézinha pra dar um toque de Sofia Santino Mas eu tenho certeza absoluta que a Vandinha usaria E o look final ficou assim, é uma Vandinha com delineado, bem perigosa E assim ficou minha Vandinha, vou colocar um óculos aqui, ó A Vandinha pronta pra ir pro rolê